e fala meus amigos bom dia para vocês a gente hoje eu vou mostrar uma coisa rara que eu tô vendo aqui pela primeira vez perto de mim um araquã é desse rapaz aqui ó e aí a destinação gente é muito difícil você ver olha um araquã e outros estados aí o pessoal conhece como tem um jacu vários nomes entendeu mas eu aqui eu conheço como era compra aí e olha a gente como ela é linda e olha para aqui e tem muito tempo que eu vi uma bicha dessa perto assim ó é nossa ela é muito bonita e ela ia atravessando aqui ó outro lado é o rio aqui é largo e aí o dono dela ela viu do outro lado gente ela a culpa aqui e vir para ele ela conheceu a fala dele aí ela foi certo meio aqui voltou olha aqui judeira e olha para ele e é muito linda gente é isso aí que eu chamo proteger a natureza gente o meio ambiente aí ó ó como é bonito você rodeado de rio de mata aqui você vê um bicho desse um pássaro desse muito linda ó em cima do barco e aí agora eu vou mais o meu parceiro aqui a gente vai pegar esse aqui que a gente vai dar um rio pega um Tucunari aqui se pegar também vou mostrar para vocês aí eu vou mostrar mais uma pescaria hoje. E ela tá no barco da gente. Isso é muito linda, tá? Que é dificilmente cara, teve um bicho desse.